Oi, Topecuru! Diretamente de Pedrinhas! Tiago! Tiago! Tiago do Brega! Que eu sou da música! Casa Malena! Eu estava em casa O telefone Eu fui atender Ela desligou Eu fiquei pensando Mas que confusão Aí eu descobri De onde veio essa ligação Aí eu descobri De onde veio essa ligação Foi ela A mulher da casa amarela Ainda hoje eu sempre pensava nela Ela está lá na janela A ligação é dela Foi ela A mulher da casa amarela Nojo que eu sempre pensava nela Ela está lá na janela A ligação é dela A mulher da casa amarela Zé, tu prega e vamos! A mulher da casa amarela Eu fiquei pensando, mas tem condição Aí eu descobri, de onde veio essa ligação Aí eu descobri, de onde veio essa ligação Foi ela, a mulher da casa amarela Ainda hoje, eu estive pensando nela Ela está lá na janela A ligação é dela Foi ela, a mulher da casa amarela Ainda hoje, eu estive pensando nela Ela está lá na janela A ligação é dela Ela está lá na janela Quem me ligou foi ela Ela está lá na janela A ligação é dela Foi ela, a mulher da casa amarela Ainda hoje, eu estou pensando nela Obrigado.